E já estamos de volta com o temperão do papo recebendo uma convidada muito especial gente que vai falar pra gente hoje sobre a importância da leitura e olha ela vem com alguns dados muito interessantes aqui também muito tristes viu mas a gente vai conversar com ela que é a escritora Isabel Vasconcelos seja muito bem-vinda Isabel. Obrigada Ariane. Novamente no temperão do papo. Muito prazer. Prazer é todo nosso viu Isabel. Obrigada. Isabel já começando o brasileiro não tem muito hábito da leitura né? Fala pra gente o porquê. Bom é difícil saber porquê exatamente mas eu penso que existam alguns fatores importantes. Por exemplo você sabe que criança não cria hábitos de leitura se o papai e a mamãe não leem. E não incentivar também. Se não incentivar. Por exemplo isso é uma coisa. Outra coisa o livro hoje não é mas sempre foi uma coisa cara. Verdade. Que ficava. Mas hoje também é caro. Mais ou menos. É acessível né? Mas é mais acessível e você tem também edições de bolso você tem né? Você tem muita coisa mas e também eu acho que as escolas obrigam as crianças a uma leitura difícil. Entendeu? E aí você já fica. Exemplo Machado de Assis algo do tipo. Exemplo Machado de Assis que é maravilhoso mas maravilhoso quando você já tem o hábito de ler. Se você não tem a linguagem não é a tua linguagem cotidiana é a linguagem do século retrasado. Enfim tem um monte de coisas que vão afastando a criança. Entendeu? É pra criança sim né? Aí a criança fala assim. Ai que chatice. Eu tive que ler Machado de Assis inteirinho pra fazer um trabalho. Acaba não lendo. Ler condensado na internet. É verdade. Condensado na internet pra prestar vestibular é o que há. Então. E aí você é uma coisa que você quer se livrar e não que você tem prazer em fazer. Tá. Mas Isabel isso não é uma seta de certa maneira não é um certo preconceito dos adolescentes porque eu também tinha esse preconceito. Eu sempre fui muito estudiosa. Isso não tem jeito. Era famosa o CDF viu gente? Era legal mas era CDF gostava de estudar. Então quando eu tive que ler o Machado de Assis na escola a princípio eu já torci o nariz. Já já entrei com aquele certo preconceito. Porém a partir do momento que eu comecei a ler a história eu achei maravilhosa. Mas é maravilhoso. A gente ganha tantas palavras novas que eu leio com o dicionário ao lado. Então mas você é uma exceção à regra. Mas de repente podem existir mais exceções. Claro que existem. Existem outras pessoas mas eu digo de uma maneira geral se você tivesse na escola livros mais modernos mais acessíveis pra depois ir pro Machado de Assis e pro Zé de Alencaro. Mas foi assim. Entendeu? Foi assim. Você tem que ter uma coisa que te dê prazer. A leitura é muito prazerosa. É verdade. É uma delícia ler. Mas quando você tem o hábito. Porque se você não tem o hábito você começa a ler e começa a pensar em outra coisa. Você começa a ler e vem o texto correndo na sua frente. Você não se liga nele. Você tá pensando em outra coisa. Você tem que se concentrar na leitura. E essa é uma grande dificuldade das pessoas que começam. começam a ler. Que de repente a cabeça voa e tá pensando num problema. Enfim. Qualquer outra coisa. Enquanto as palavras vêm na frente dos olhos. É. Porque o mais gostoso da leitura é a viagem que a gente faz com cada livro. Pois é. Eu acredito que a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Você tem que entrar dentro dele, né? Sim. Porque o livro tem uma coisa que é muito diferente do resto das narrativas que você tem. Televisão, até rádio mesmo, ou cinema. Enfim. É diferente? Porque o livro é só seu. Entende? Eu escrevo um livro. A interpretação é própria, né? Mas a hora que você vai ler, é um livro diferente do que eu escrevi. Porque os personagens, pra começar, você imagina, provavelmente, com uma carinha muito diferente da que eu imaginei. Sim, verdade. Do que outra pessoa que vai ler o livro. Você vê uma outra figura. Você interpreta determinadas situações de acordo com a tua vivência pessoal. Então, tem várias interpretações, um texto, pra você tem uma, pra mim tem outra. O livro é só seu. E você cria em cima dele. Isso. Isso é o mais interessante da leitora. Agora, Isabel, o Marcos de Neves tem uma pergunta pra fazer pra você. Isabel, a gente tava falando de livro, a gente tá falando de internet, tá? Na minha opinião, o brasileiro não tem o hábito de ler, porque o problema já vem da escola. A gente tem um ensino muito ruim. Então, daí já não pega o hábito de ler o livro. O que me preocupa é o seguinte, eu acho que internet é uma das piores coisas que já inventaram, na minha opinião. É uma coisa burra. Internet, pra mim, é burra. Ela não informa, ela só mostra que o aluno hoje não estuda mais. Ele vai lá, pega o que ele quer e não aprende. Ele não fixa aquilo. Ele vai lá só pra quebrar um galho. Então, pra mim, é burra. Você não acha que o fato da internet em si, do netbook, vai afastar cada vez mais, não só o brasileiro, mas a população em geral no mundo, do livro em si, daquela coisa gostosa de deitar numa rede e ler o livro? Olha, não sei. Eu acho que eu penso completamente diferente de você. Eu acho que a internet é uma maravilha. Depende de como você a usa, entendeu? Se você usa como você tá dizendo, só pra quebrar o galho, só pra buscar uma informação e se livrar do estudo ou do problema, tudo bem, eu concordo com você. Mas eu acho também que, através da internet, muita gente está criando o hábito da leitura. Porque você lê muito na internet, né? Então, você acaba criando mesmo o hábito de ler. E, de repente, você encontra até o livro. E não se esqueça que o livro de papel tem os dias contados. O livro de papel vai acabar. A gente vai ter só livro em e-book, mas nem precisa, na tela. Como você tá com o teu tablet aí, ou o teu telefone, enfim, você vai ter. É muitas pessoas. O livro só assim. E até amigos meus fazem a leitura de livros através do tablet ou do celular. É o e-book, entendeu? Que é muito mais fácil. Que é mais fácil, não tem peso, é ecológico, você não corta árvore pra fazer papel. Eu ainda gosto da leitura com o livro tradicional também. Mas eu não tenho nenhum tipo de preconceito. que também leio através do tablet. Eu também gosto. Eu acho maravilhoso você pegar o livro. Promoções, né? Que a gente tem pra comprar livros no tablet. Eu adoro o livro, você pegar, sentir o cheiro, manusear. É gostoso, né? Sim. Mas, na verdade, isso vai ficar em bibliotecas, mais ou menos como peça de museu mesmo. Você vai lá pra ver, ou então, livros de arte que você coloca em cima da sua mesa, bonitos. O livro não vai morrer, né? Vai coexistir. É como quando veio a televisão, as pessoas falavam assim, a televisão vai matar o rádio. Ao contrário, né? A televisão ainda valorizou o rádio. Então, uma coisa... Ou quando veio a internet, né? Que falaram que ia matar a televisão. A internet vai matar a televisão, a fotografia mata a pintura. Quer dizer, na verdade, nada disso. O ser humano, com suas conquistas, graças a Deus, só soma, né? É verdade. O próprio CD e o vinil, né? O vinil tá voltando porque ele não pode ser falsificado. Isso é interessante. É muito interessante. Muito bacana. E a qualidade também, né? Que a gente tem que falar. Olha, Isabel, eu tenho sobrinhos pequenos. E assim, os meus pais, eles já desde que tínhamos menos de 5 anos, 4 anos, eles sempre nos incentivou a leitura. Ou seja, por gibis, ou seja, em lousas, pra gente começar a aprender a escrever os nomes, os nomes dos familiares, etc. Então, a geração dos meus sobrinhos, que tem muitas pessoas que tem filhinhos pequenos aí, os sobrinhos também assistindo o Temperando Papo, eles ainda estão nessa geração, pelo menos do gibi, eles ainda tem o gibi, essa coisa de manusear, do livro pra manusear. E também, claro, tem os tablets, que as crianças, se duvidar, com certeza sabem mais do que a gente, né? No quesito tecnologia. E aí, como que vai ser essa adaptação dessa fase, dessa criançada, dessa molecada que tá começando a se desenvolver agora, aprendendo a ler, aprendendo a escrever, e toda essa tecnologia que logo, realmente, com certeza, os e-books vão vir pra ficar, e infelizmente os livros vão nos deixar. Acho que vai ser mais feliz do que foi na nossa geração. É, porque é muito mais fácil, tudo é muito mais fácil, com a tecnologia, com a própria internet, com os tablets, com os telefones, é tudo mais fácil, você acaba ganhando tempo também, né? E ler continua sendo uma coisa única, como a gente estava comentando agora há pouco. O livro é só seu, quer dizer, não existe outra coisa que seja só sua. Claro, o gibi também, a narrativa escrita, que eu quero dizer, não o livro em cima. Mas é só seu, porque tem a sua interpretação, tem a sua maneira de viver. Então, eu acho que só muda o suporte, entendeu? Mas que até a facilidade de acesso é maior. Você e eu tínhamos que ir buscar o livro na livraria, ou na biblioteca, na escola, não sei o quê. Agora você aperta um botão, dá uma batidinha na tela e o livro aparece. Vai lá no Google, né? Digita, a gente tem várias opções aí. Pois é. E livros grátis também, né? Ah, muita coisa gratuita, muita coisa. É. Muita coisa mesmo. Narrativas também. Eu baixei algumas narrativas do Machado. Machado, a obra inteira dele, na internet disponível. Porque aí a gente escuta enquanto está dirigindo também, né? Paulo Coelho também. Paulo Coelho também tem. Paulo Coelho tem muita coisa grátis também. Ah, legal. Os livros mais antigos dele também você pode ler gratuitamente. Então, tem muita coisa. É muito importante porque de uma maneira ou de outra, é bom para o autor que divulga a sua obra, né? De certa maneira, com certeza, os leitores vão comprar outras obras. E para o leitor que consegue ler ali gratuitamente, que a gente estava comentando aqui nos bastidores, que antigamente era um pouco mais complicado, viu, gente? Ir na biblioteca, fazer pesquisas, etc. e tal. Eu fui dessa geração. Eu fui da geração que eu tinha que fazer pesquisas em biblioteca. Depois, na minha adolescência, que eu comecei a usar a internet, né? Que aí veio a internet para nos ajudar. E realmente ajudou muito. Eu fiz um trabalho do World Trade Center, assim, espetacular, por causa da internet. Entendeu? Então, aí facilitou muito. Mas você estava falando aqui, que no Brasil, a gente não tem muitas livrarias, né, Isabel? Será que mais de 5 mil, Max, né, Fih? Mais de um milhão? Mais de um milhão é difícil, né? É, né? Mas eu não faço ideia mesmo. Vamos lá, agora é com você, então, Isabel. Bom, o último levantamento ao qual eu tive acesso falava entre 1.300 e 1.500 lojas, livrarias. É inacreditável, né? Pode ter mudado isso, porque tem grandes redes, e esse número já é mais antigo. Mas tem grandes redes hoje, tem FENAC, tem... Tudo virou rede, né? Todas as livrarias, culturas, tradicionais, tudo. Então, pode ser que tenha um pouco mais, mas não... E mesmo os meus livros. Eu recebo e-mails de... Eu tive um distribuidor muito bom dessa editora Soler, que eu tenho livro por várias editoras. E eu recebi desses livros, e-mails assim... Ah, eu fui comprar material para a faculdade e vi seu livro na papelaria. Ah, eu entrei no... Porque na minha cidade não tem livraria. Eu entrei na loja de conveniência e vi seu livro no display. Porque na minha cidade não tem livraria. Então, mas nem sempre você tem uma distribuição tão eficiente. Na maioria das vezes não tem, entendeu? Entendi. A distribuição é falha. E hoje tem outra coisa. Hoje você chega na livraria e fala assim... Eu quero o livro Todas as Mulheres São Bruxas, da Isabel Vasconcelos. O cara vai lá no computador e te fala... Ah, pois não, deixa o seu endereço, daqui dois, três dias eu te entrego. Ou então você volta na loja, daqui três dias... Elas, as livrarias não querem mais fazer estoque, com razão. Então, você pede o livro, ela vai pedir lá na editora. O que acontece? Você lança um livro, ele fica 15 dias na prateleira da livraria. Se não vender loucamente... Volta para a editora. Volta. Ah, entendeu? Algo... Tem vários tipos, vários jeitos combinados. Tem poucas livrarias, proporcionalmente falando. Agora, é muito interessante os cebos, as papelarias que vendem. Eu adoro imposto de gasolina, gente, quando tem livro. Eu acho extraordinário. Tem cada título bom. E agora os cebos também, né? Vendem livros antigos, mas é de suma importância. Ah, é? Também aí... Muito bom. Hoje você tem... Aí aumenta a nossa fonte. Você sabe que o meu primeiro livro, eu tinha quase esquecido dele. Eu lancei em 1976. Era um livro de poemas, era uma coletânea da qual eu participava. Muito bem. Um dia, eu mexendo nos meus livros, pum, caiu esse livro na minha mão. Me lembrei, peguei, achei lindo. Bom, o que eu fiz? Fui na internet, falei, não vou achar, né? Porque eu queria comprar, entendeu? Um livro desse. Porque eu só tenho um e eu tenho dois livros de cada meu. Eu recebo da editora alguns, distribuo na imprensa, enfim, para os amigos. Mas fico com dois livros de cada, só. Para garantir, né, Isabel? E esse eu só tinha um. Eu falei, não, eu vou procurar. Fui na internet, achei. Achou. No Sebo, achei, comprei pela internet, recebi pelo correio. Agora eu tenho dois. Você vê um livro lá perdido, em 1976. Depois eu só voltei a editar no ano de 2000 e aí não parei mais. Agora eu estou indo para o meu 12º livro. Sim, já é bacana, né? Sensacional demais. Eu fico feliz com isso. Isabel, conta para a gente. Você diz que ler faz bem para a saúde. Como? Ler faz muito bem para a saúde. Ler retarda, se você tiver tendência, o Alzheimer, a demência senil. Quem lê, a saúde mental é melhor. Ler faz bem para a saúde porque a leitura abre os seus horizontes. Permite que você seja mais sociável, que você tenha mais assuntos, que você se saia melhor e tenha mais traquejo social. Então, você se sai melhor não só na vida social, como na sua profissão, no seu trabalho, na sua escola. Em tudo. Ler abre os seus horizontes. E uma pessoa que está satisfeita, que tem os horizontes largos, que enxerga o mundo de uma maneira legal e tal, é muito mais saudável do que aquela que fica na frente do computador chorando porque eu não tenho namorado ou porque eu não tenho o emprego que eu sonhei ou porque eu não tenho isso ou não tenho aquilo. O livro te abre outra perspectiva de vida, entendeu? Também acredito muito nisso, viu? Por isso que eu faço minha leitura aí todos os dias, quase todos, viu? Poucas exceções. Você, Schneff, lê com frequência também? Nossa, eu li até bula de remédio. Ah, já ouvi isso, hein? Quem disse isso mesmo, Schneff? Ah, quem disse? Foi o Wilke, o Zé Wilke. O Zé Wilke. Ele também faz isso, mas eu leio também, eu leio tudo que tem na minha frente, tudo, tudo. Saudoso. Eu devoro porque eu acho que te abre não só horizontes, eu acho que te abre diálogo, te abre conversação. Você é um apresentador, você sabe o que vai perguntar, o que não vai perguntar. Mas, Isabel, o livro vai acabar, segundo você, o papel. Vamos ficar com o e-book. Sim. E, por consequência, as 1.300 livrarias também vão para o além, né? É, acho que vão, mas... Ou não. É que vão. Porque as livrarias podem continuar a vender as pequenas tiragens de livros impressos. Sim. Porque eu não acredito que não vá ver livro impresso, entendeu? Mas vai ser caro, vai ser uma coisa mais de colecionador, de curiosidade. É, acho que esse é o futuro. Vai virar um antiquário. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Bem caro e bem difícil de achar. Pois é, acho que vai ser assim, entende? Mas o livro em si não é o livro de papel, né? O livro já foi pergaminho, já foi papiro, já foi tanta coisa, tantos suportes. Já foi tábua, né? É verdade. Tabuinhas de madeira. Então, você vê, por que o papel também não pode acabar e ser substituído pelas telas, né? As diversas telas que a gente tem. Mas eu acho que nessa época da tábua, quem escrevia em tábua, o público até reclamava. Pô, vai sair da tábua, vai pro papiro, entendeu? Vai sair do papiro, vai pro papel. Pedra. A gente tem lá a famosa pedra e demolida. Cada época deve ter que dizer assim, não, mas não pode acabar dessa forma, entendeu? Acho que a gente leva pro momento da lei. Mas é natural, né? O comodismo, né? A adaptação. Quando nós já estamos adaptados à leitura com papel, então, pra gente, qual que é a transformação? É estranho. É, mas é bom também. Eu também acho bom. Eu leio tranquilamente na tela também. Sim, sim. Eu leio, inclusive, meus próprios livros, eu não imprimo pra ler. Eu faço, escrevo no computador, leio no computador, conquijo no computador. Já corrige na hora. Revijo no computador. É muito mais prático, né? Já composto, quando vem da editora, eu revisto. É que eu fiquei traumatizado. Eu tava lendo no tablet um livro um dia e na parte boa acabou a bateria. Ah, bom. Você tem que ser prevenido, né? Tem que ter... Ele estava avisando pelo menos 20 minutos antes do que a bateria tá acabando. Que ele avisa e é chato. E você tem que colocar o ok pra se certificar de que viu, né? Agora, Isabel, você tem esse livro Sexo Sem Vergonha. É um livro um tanto quanto antigo o seu, porque foi lançado em 2005, né? 2005, é. Esse livro fala sobre o quê? Ele fala sobre a repressão sexual, principalmente do sexo feminino, das mulheres, né? E ele conta a história dessa repressão sexual, o porquê que as mulheres foram reprimidas e porquê que até hoje as mulheres, muitas delas ainda dizem, sexo pra mim só com amor, não é? E na verdade, o sexo é sexo, o amor é o amor, o amor contém o sexo, o sexo não contém o amor. Tá certo? Entendi. Por isso que muitas pessoas traem? Ah, todo mundo trai, né? Todo mundo. Muito raro que a gente trae, né? É, lógico. O ser humano não é monógano. Nunca foi monógano. Tá aí a minha... Acontece que o homem inventou a monogamia pra quem? Pra mulher. Entende? Porque, senão, ele não sabia se o filho era dele, tá certo? E quem vai herdar a minha casa, a minha terra, a minha propriedade, um filho que não é meu, que é do vizinho, que é de um amigo meu, lá sem eu. Entendeu? Então, na verdade, esse negócio de monogamia, o amor, a coisa da mulher pura, tereré, tereré, é um papo pra inglês ver. A mulher não é e nunca foi assim, né? A mulher é um ser humano, sexual, tão sexual quanto qualquer um, né? Com sua sexualidade, sensualidade e tudo. É, acredito que a sexualidade do homem e da mulher está ali, é muito parecido, né? Está relacionado. É igual. Mas você não acredita na fidelidade? Eu acredito na fidelidade. Eu sou casada e vivo muito bem e feliz com meu marido há 30 anos e tal. Claro. Entendeu? Mas isso é porque... Vocês se encontraram. Nós estamos satisfeitos, não é? Da maneira que vocês escolheram. E se você se casa por conveniência, se você se casa por dinheiro, se você se casa porque aquela mulher é útil pra você, pra ser mãe dos seus filhos, pra ser anfitriã dos seus jantares, enfim. Se você casa por outro motivo, que não é amor e sexo, ou é só o amor platônico, que muita gente também pensa que tem, você vai acabar traindo mesmo, porque você não vai ficar satisfeito. Aí aparece uma outra pessoa que te atrai e você vai. Por exemplo, quando você está satisfeito, não é que não aparece outra pessoa que te atrai. Não aparece, mas... Aparece, mas... E daí? Daqui a pouco passa, você está satisfeito, você está feliz com o seu companheiro. Então, você não liga pra aquela atração. Você faz um charminho e tal. Mas você não chega lá, você não vai trair. Entendeu? Porque não vale a pena. Mas se valer a pena, claro que você vai trair. Isso acontece. Gente, eu vou chamar Isabel Vasconcelos pra falar sobre sexo aqui, numa próxima oportunidade. Eu agradeço a sua participação no Temperando Papo pela segunda vez aqui, porque a primeira vez que ela veio, ela veio falar sobre o livro Todas as Mulheres São Bruxas. Gente, Isabel, pras pessoas que quiserem entrar em contato com você, como faz? Bom, é mais fácil pelo meu site, né? Você entra no meu site, tem lá aquele famoso Fale Comigo. Então, é Isabel Vasconcelos, Isabel com S, Vasconcelos com dois L's, ponto com ponto BR. Isabel, agradeço demais a sua participação no Temperando Papo e a gente combina a sua volta. Ok, obrigada. A gente vai abrir o intervalo rapidinho, gente. Não saia daí não, que eu vou com o pé lá ou trocar. Temperando Papo. Volta já. A gente vai abrir o intervalo rapidinho, gente.